A presidência dos senhores deputados, o doutor Wilson está online, o doutor Paulo e o deputado Sábio Souza Cruz, que está aqui presente. Desculpe, Charles, você está baixinho, é duro. E o deputado Charles Santos também presente. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 112, de 2019, no segundo turno, de autoria do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a fila única para cirurgia bariátrica no Estado. Nós somos o relator e estamos prontos para fazer a leitura do nosso relatório. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em tela dispõe sobre a fila única para cirurgia bariátrica no Estado. Aprovado o primeiro turno na forma de substitutivo número 2, vem a proposição agora a esta comissão para receber pareceres para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do regimento interno, segue anexa a relação do vencido, que é parte deste parecer. Muito bem. Ô, presidente, só acabar de fazer essa leitura que eu passo para o senhor. A proposição em análise tem por objetivo criar a fila única no âmbito do Estado para a realização de cirurgia bariátrica e, assim, garantir o acesso de toda a população à cirurgia, organizando o fluxo de atendimento e contribuindo para uma assistência mais ágil. Caso, como afirmamos no parecer do primeiro turno, o sistema público-saúde já tem um fluxo organizado para oferecer o procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade. É o que estabelece a portaria de consolidação número 3 do Ministério de Saúde, de 2017, que contém as diretrizes para a prevenção e o tratamento do sobrepeso e obesidade no âmbito do SUS. Muito bem. Essa Comissão de Saúde, por sua vez, ao apreciar a matéria, concorda com as linhas gerais adotadas na argumentação da comissão precedente e considerou que era necessário adequar alguns termos do substitutivo número 1 às normativas do SUS e apresentou o substitutivo número 2. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria favorável à aprovação do projeto e análise na forma do aprovado pelo plenário no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 112, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. É o nosso relatório, presidente. Pode terminar, depois eu passo para ele na próxima. Muito bem. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer em segundo turno. Passamos a presidência ao deputado João Vítor Xavier. Bom dia, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, deputado Sávio. Bom dia ao nosso querido deputado Charles Santos. Bom dia a todos os colegas de trabalho, equipe técnica, assessoria. Bom dia a todos. Projeto de lei número 1113, de 2019, do segundo turno, de autoria do deputado Douglas Mello, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção ao Suicídio e Promoção do Direito de Acesso à Saúde Mental e das Outras Providências. Na ausência do relator, eu redistribuo a matéria ao deputado doutor Carlos Pimenta. E indago ao mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Pois não, presidente. De autoria do deputado Douglas Mello, a proposição em tela dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental e das Outras Providências. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, vem a proposições agora a essa comissão para receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189. Muito bem. Essa comissão de saúde considerou a matéria do projeto em apreço oportuna e concordou com as linhas gerais adotadas na argumentação da comissão precedente, entretanto, considerou necessário adequar o conteúdo das proposições às normativas já existentes no âmbito da saúde mental e apresentou-se o substitutivo número 2, que foi aprovado em plenário. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno e somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto em análise na forma aprovada pelo plenário em primeiro turno. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1103-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Não havendo quem se manifeste, em votação, o parecer. Deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 2784-2021, no segundo turno, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, que concede atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos que se especifica e dá outras providências. Indago ao relator, deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 2784-2021. Segue o relatório dessa comissão. De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em tela concede atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências. Aprovada no primeiro turno da forma do substitutivo número 2, vem a proposição agora a essa comissão para receber parecer para o segundo turno. Nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. A conclusão, diante do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2784-2021, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer, não havendo quem se manifeste, em votação. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado parecer. Projeto de lei 251 de 2019, no primeiro turno de autoria do deputado Arles Santiago, dispõe sobre a inclusão do profissional de fonoaudiologia na rede estadual de ensino. Indago ao relator deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem a palavra. Projeto de lei nº 251 de 2019, nosso relatório. De autoria do deputado Arles Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre a inclusão do profissional de fonoaudiologia na rede estadual de ensino. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas, apreciou preliminarmente e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, a linha A do regimento interno. Nossa conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 251 de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2628, de 2021, primeiro turno. Deputado Coronel Henrique, ao autor, altera a lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid, para possibilitar que indústrias de vacinas de saúde animal produzam vacinas contra a Covid-19. Indago ao relator, deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Tenha a palavra. Projeto de lei nº 2628, de 2021, segue o relatório. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em análise altera a lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, para possibilitar que indústrias de vacinas de saúde animal produzam vacinas contra a Covid-19. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, alinhado ao regimento interno. Nossa conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2628, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado e pela rejeição do substitutivo nº 1. Esse é o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem se manifeste em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2693, de 2021, primeiro turno. A autoria do querido deputado Charles Santos, aqui presente, dispõe sobre o tratamento fisioterápico no Estado de mulheres mastectomizadas. Indago ao relator, deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Tem a palavra. Projeto de lei nº 2.693, de 2021, segue o relatório. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição epígrafo dispõe sobre o tratamento fisioterápico no Estado de mulheres mastectomizadas. A proposição foi distribuída às comissões de condição de justiça, de saúde, de defesa dos direitos da mulher e de fiscalização financeira e orçamentária. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, a linha A do regimento interno. Nossa conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 2.693, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não havendo quem se manifeste em votação, deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.008, 2021, primeiro turno, autorito, querido deputado Charles Santos, determina a veiculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados no Estado. Com a ausência do relator, redistribuiu a matéria para o deputado Carlos Pimenta e pergunto se está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Apareci para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.008, de 2021, do deputado Charles Santos. E a proposição epígrafe visa determinar a veiculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados no Estado. Esse projeto está em primeiro turno. O projeto de lei nº 3.008, 2021, O projeto prevê, além disso, que os ingressos para os referidos eventos tragam impressas mensagens, eslogans ou símbolos contra a violência autoprovocada, com indicação do número telefônico para solicitar ajuda e que essas informações constam também nos cartazes, painéis e outros impressos exibidos ou distribuídos antes ou durante os eventos, sempre na mesma proporção ou dimensão utilizada para anúncio dos patrocinadores. Segundo estatísticas elaboradas pela Organização Mundial de Saúde, a violência autoprovocada ao suicídio foi a quarta causa mundial de morte de pessoas entre 15 e 29 anos em 2021, depois de acidentes do trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Em geral, o suicídio é consequência de um problema ainda maior, a depressão. Dados do segundo levantamento nacional de álcool e drogas, divulgados em 2021 pela Universidade Federal de São Paulo, mostram que 3% dos adolescentes do país dizem já ter tido transtorno. Muito bem, presidente. Então, aqui nós temos algumas considerações sobre o SUS, sobre o Centro de Valorização da Vida. E o projeto passou na Constituição, Comissão de Constituição e Justiça, com a apresentação do substitutivo número 1. E a conclusão desta comissão é que nós somos, pela aprovação do projeto de lei nº 3008-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, deputados que queiram se manifestar, não havendo quem se manifeste, em votação, deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o projeto. Ordem do dia em sua segunda fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 611-2015, turno único. A autoria é da deputada Rosângela Reis, que declara de utilidade pública a entidade Desafio Jovem Resgatando Vidas, com sede no município de Pingo d'Água. Relator da matéria, doutor Wilson Batista, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 2.681-2015, turno único. A autoria é do deputado Márcio Santiago, declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Juiz de Fora contra as Drogas, CRJFCD, com sede no município de Juiz de Fora. O relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, opina pela aprovação do projeto de forma original. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Somos alertados aqui pela nossa assessoria que a votação deve ser nominal. Como voto, deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Wilson Batista. Está no silencioso, deputado. Pela aprovação. Obrigado. Como voto, deputado doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Algum dos outros dois aqui, completo ou não, né? Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de Lei nº 692, de 2019, turno único. A autoria é do deputado Duarte Bechir, declara de utilidade pública a comunidade terapeuta Ágapi, com sede no município de Três Corações. Sou relator da matéria e opino pela aprovação do projeto. Em discussão, em votação, como voto, deputado doutor Wilson Batista. Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Todos os doutores, viu? Se em algum momento eu esqueço, mas são todos os doutores. Olha o privilégio. O único não doutor aqui sou eu, deputado Ságio. Sou também. Sou de doença. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Registro a presença do deputado Mauro Tramonte, doutor em comunicação, grande deputado, grande amigo, doutor do povo, não é, Mauro? Eu confirmo aqui com a assessoria, como primeiro projeto nós não votamos nominalmente, se eu devo refazer a votação. Não, não sei se eu não, deputado. Não. Projeto de lei 931-2019, turno único de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Fazenda da Recuperação Bem Viver, com sede no município de Bom Despacho. Relator da matéria, deputado doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Em votação, como vota... Projeto Salve, emenda. Em votação, projeto Salve, emenda. Como vota o deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação, presidente. Eu também voto pela aprovação e votação a emenda. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado doutor Wilson Batista. Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta. Pela aprovação. Também voto pela aprovação da emenda. Está aprovado o projeto e a sua emenda. Projeto de lei 1872-2020, em turno único de autoria, deputado Gustavo Mitri, declara de utilidade pública a comunidade terapêutica resgatando vidas, com sede em Bocaiuvo. O relator da matéria, deputado doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão. Em votação. Como voto, deputado doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado doutor Wilson Batista. Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta. Pela aprovação. Voto também pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei 2401-2021, turno único de autoria, da deputada Lione Pinheiro. Declara de utilidade pública a Associação Casa Bom Samaritano, de Piraúba, ACBS, em Piraúba, município. Relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Para discussão, não havendo quem se manifeste, em votação o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Como voto, deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Wilson Batista. Aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado o projeto, salvo emenda. E em votação, a emenda. Como voto, deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado doutor Paulo. Pela aprovação. Deputado doutor Wilson Batista. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei 2.906-2021, turno único. Autoria, deputado Zé Guilherme. Declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Amigos da Sobriedade. AMES, CT, espaço invertido, com sede no município de Ribeirão das Neves. O relator da matéria, deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Em votação. Como voto, projeto, salvo emenda, deputado Wilson Batista. Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Paulo. Pela aprovação. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Voto pela aprovação. Está aprovado, salvo emenda. Votação da emenda. Como voto, deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Doutor Paulo. Pela aprovação. Doutor Carlos Pimenta. Pela aprovação. Voto pela aprovação. Está aprovada a emenda. Passo a presidência ao deputado doutor Wilson Batista para apreciação de projeto de minha autoria. Eu vou pedir licença ao deputado doutor Wilson Batista pela facilidade da presença. Passarei aqui ao deputado Carlos Pimenta para que ele possa fazer a votação, se assim me permite, deputado doutor Wilson Batista, nosso vice-presidente. Pois não, senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Wilson. Projeto de Lei nº 3.360, de 2021, em turno único de autoria do deputado João Vitor Xavier, que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres de Peito, com sede no município de Piuim. O relator da matéria é o deputado doutor Wilson, que opina pela aprovação na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado João Vitor Xavier? Pela aprovação. Nós também votamos pela aprovação. Está aprovado o projeto de lei do deputado João Vitor Xavier, a quem devolvo a presidência. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Projeto de Lei nº 3.565, de 2022, turno único, autoria do deputado Bosco. Altera a Lei nº 24.008, de 26 de novembro de 2021. Declaro utilidade pública. Associação de Doadores de Sangue de Araxá concede no município de Araxá. Sou relator da matéria e opino pela aprovação do projeto. Em discussão, indico ainda que o projeto conta com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Votação salve emenda. Como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado salve emenda. Votação da emenda, deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado doutor Pimenta? Pela aprovação. Deputado João Vitor Xavier, também pela aprovação. Passo a fazer a leitura dos requerimentos que serão votados em bloco ao final. Se algum deputado quiser destacar algum requerimento para que seja votado em separado, peço que se manifeste ao microfone, por gentileza. Requerimento 10.542 de 2022, turno único. A autoria do deputado Elismar Prado requer que seja encaminhado ao governador de Estado, secretário de Saúde, pedido de providências para que garanta o cumprimento do prazo de 30 dias para o diagnóstico de pacientes com suspeita principal de neoplasia maligna no município de Uberlândia e região. Requerimento 10.555 de 2022, turno único. De autoria da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhado ao superintendente da BH Airport, aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, ao superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao ministro das Relações Exteriores, pediu de informações acerca dos brasileiros retornados do Estado dos Estados Unidos desde o ano de 2019 até o presente momento, destacando-se o seguinte, número de brasileiros retornados por ano que desembarcaram nesse aeroporto, discriminados por gênero, origem, cidade e estado, dos retornados a partir da data. Se foi verificada a contaminação por Covid-19 nos retornados a partir do ano de 2020 e os dados referentes a essa contaminação. Requerimento 10.824 de 2022, turno único. Autoria, deputado Ardo Bechir. Requer que seja formulado. Voto de congratulação ao senhor Anderson Luiz Coelho pela posse na presidência do novo colegiado do Conselho Regional de Fisioterapia do Estado de Minas Gerais, TRF da 4ª Região, perdão. Requerimento 10.825 de 2022, turno único. Autoria, deputado Elita Arquíneo. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Alcino Lázaro da Silva. Em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez. As deputadas e deputadas que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei 2.144 de 2020, 3.089 de 2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. Perdão, deputado. A possibilidade? Com muito prazer. Bem rapidamente, senhor presidente, deputado João Vítor Xavier, eu gostaria de fazer aqui um amplo agradecimento, um agradecimento nominal à vossa excelência, deputado João Vítor Xavier, ao deputado doutor Wilson Batista, ao deputado doutor Carlos Pimenta, ao deputado doutor Paulo, aos membros desta comissão, pela aprovação, nesta manhã, do projeto de lei 112 de 2019, em segundo turno, que trata da cirurgia bariátrica no Estado. Quem agradece a vossas excelências? Todo cidadão que necessita da cirurgia bariátrica. No caso, eu e o deputado Sávio estamos bem acima do peso e podemos nos preocupar, não é, Sávio? O trem está feio. Eu vou evitar os comentários. Também é o projeto de lei 2693-2021, que dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico para mulheres mastectomizadas. Quem agradece, além do deputado Charles Santos, todas as mulheres que necessitam do procedimento fisioterapêutico após a retirada das mamas. Projeto de lei 3008-2021, que determina a veiculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados no Estado. Quem agradece? Os nossos jovens e as famílias que enfrentam este drama relacionado à automutilação hoje na nossa juventude, à questão da depressão e do suicídio. Por fim, senhor presidente, eu fico muito agradecido porque eu sei que a Comissão de Saúde está realizando o seu papel de bem atender a população e esses projetos agora estão prontos para seguirem para o plenário. Gostaria de fazer esse registro aos membros da comissão e agradecer a vossa excelência pelo espaço. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Eu quero cumprimentá-lo pelo trabalho, pela iniciativa, pelos belíssimos projetos apresentados. Eu sou um sujeito que luto contra a obesidade na minha vida quase toda. Eu já pesei 30 quilos a mais do que peso hoje. Olha que eu estou bastante pesado porque eu já cheguei a emagrecer 50, e dos 50 já recuperei 20. E eu sei o tanto que é dura essa luta, as consequências que traz essa luta para a nossa vida, para a nossa saúde, para a autoestima, para tudo na nossa vida. Então, é necessário muito apoio a quem precisa, é uma causa muito nobre. Repito, falo isso como alguém que sofre com obesidade a vida toda, ou quase toda. E também da questão da mastectomia. Eu sou de uma família onde quatro tias enfrentaram bravamente o câncer de mama e acompanhei de muito perto o sofrimento delas, a luta. E é uma luta que é da mulher, principalmente, especialmente, que enfrenta na pele, na carne, essa dor. mas é uma luta de toda a família, de todos que a cercam. Então, parabéns pela iniciativa, fico muito feliz de ver um projeto dessa qualidade em pauta. Muito obrigado. Obrigado. Estando cumprido... Estando cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Estando cumprido...